Veja aí garoto, mais uma vez, Bafô chegando à semifinal, como é que está o coração para essa grande semifinal com um time que foi crescendo durante a competição que é o Noroeste? É, eu tenho muito o que falar sobre o time dele, a gente só observou o último jogo deles aqui na fase classificatória, mas a gente tem que esquecer eles, não pensar primeiramente na gente, nosso time tem muita qualidade, acho que deixar para a preocupação com eles, colocar a bola no chão que eu acertei que não vamos chegar mais a uma final. Ok garoto, boa sorte, a fase é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves, Copa Kaiser 2012. E aí E aí Ah Obrigado. 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 O goleiro do Noroeste salva o pênalti. E pode ser o grande finalista. Goleiro do Bafor defende pênalti A decisão fica emocionante A decisão fica emocionante Fabinho marca e dá esperança para o time ser o grande finalista A decisão fica emocionante A decisão fica emocionante A decisão fica emocionante O grande finalista da Copa Kaiser 2012 O goleiro foi considerado o melhor jogador em campo Professor João Henrique Mais uma grande semifinal Coroada com esse Um trabalho brilhante da Kaiser E vocês estão de parabéns Você esperava que fosse um jogo bonito da forma como foi? Com certeza A expectativa é realmente que fosse um jogo não de semifinal Mas no final Recebeu o esforço dos atletas Na verdade Da própria comissão técnica Deram um show realmente técnico Prático e disciplinar Ficou de parabéns Tanto o Noroeste Alguém tem que ser vencedor Tanto é que foram dos pênaltis E equilíbrio violento Parabéns ao Noroeste pela vitória Parabéns ao Noroeste pela campanha E agora vamos ver a dia 4 Dia 4 o Juventus com a Jax Para ver quem vai para o Pacaembu E o outro com o Noroba Fogo Veja bem A organização do torneio Ela espera um público-record Já realizada a nível de Estado de São Paulo Você espera mais ou menos quantos mil? Veja bem Nós estamos esperando realmente Inclusive com o registro Para que tenha um público-record Brasil Talvez mundial Vai estar lá uma comissão Realmente o São de Vibes Book Para ver se realmente Uma competição amadora E ter maior assistência Vamos ver o São Paulo Brasil mundial Agora o forte do campeonato Está exatamente na organização Vocês para esse campeonato Que começa sempre no mês de março Vocês mobilizam quantas pessoas Que trabalham em prol desse evento? Exemplo No final de semana Que nós temos Nós temos vários finais de semana Com 66 jogos Você comparar Uma Copa do Mundo inteira Tem 64 Nós fizemos 66 no domínio Está por volta Você somando a arbitragem Os representantes O pessoal do plantão O pessoal de campo Por volta de 330 pessoas 350 pessoas Num domingo Agora o grande forte desse evento É que não existe nenhum incidente A disciplina é rígida E a disciplina é rígida E aí O pessoal do kit